Estamos no Vivaldo Zipês, mais um grande lançamento da Corpal, construtora e incorporadora. Estamos aqui para mostrar para vocês o quanto esse empreendimento é grandioso. Já está com a infraestrutura em pleno andamento e muitas pessoas já aproveitaram e compraram o seu lote. E agora nós estamos partindo para a quinta fase de vendas. E você que está me vendo, você tem a grande oportunidade a partir desse próximo fim de semana, dia 13 e 14 de junho, você pode adquirir o seu lote na última fase, onde teremos lotes fantásticos para você. Portanto, você que está nos vendo, não perca essa grande oportunidade e ligue para o telefone que aparece abaixo. Tchau! 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 Tchau!